Beleza, começou o segundo episódio da nossa série de Minecraft, hardcore pelados aí, e mano, deixa seu like aí que é muito importante galera, eu nem fiz minha intro né gente, aí galera, beleza, eu tenho aqui, e gente, mano, sério, deixa seu like aí, se você deixa seu like, comenta a hashtag like, se você quer um salve, comenta a hashtag salve que é muito importante, mano, comenta aí pra quem vocês estão torcendo nessa série, e mano, tem que ter muito like pra me trazer mais hardcore aqui no canal, Se você for novo aqui, se inscreve, ativa o sininho que é muito importante, e aproveita e baixa o aplicativo do canal pra Android no primeiro link da descrição, e segue no meu Twitter e Instagram que tá aqui na tela e também tá na descrição, mano, porque lá, mano, eu fico conversando com vocês sempre lá, então segue lá que é muito importante, lembrando que são dois vídeos todos os dias aqui no canal, um às 14 e outro às 20 horas, então fiquem sempre atentos aí mano, porque sempre tá saindo vídeo aqui pra vocês, fechou? Bom, galera, no episódio anterior da nossa série aí, basicamente a gente se equipou aqui, ó, no vídeo anterior, hum, tá OPzinho assim, mais ou menos, né gente, e mano, nesse episódio só vai valer PVP, hum, a partir de 5 minutos, tá, o PVP vai começar a valer, hum, a partir de 5 minutos, então o que é que eu vou tentar fazer, mano? Eu vou ver se eu encontro pelo menos ouro aqui, algum bagulho de ouro, também tenta fazer mais alguma maçãzinha, tá, mais uma maçãzinha aí, hum, normal, mais uma maçã dourada normal, tá, porque, mano, a gente já tem 3 maçãs do caprioto, mano, se a gente tiver mais uma normalzinha assim, dá pra gente dar uma aguentada na galera aí, mano, tem tipo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, mano, eu tenho 6, dá pra mim, dá pra mim pegar, mano, tá, e gente, o Orion tá usando o criativo aqui, no, é, no vídeo e tal, por conta que ele tá bugado, tá, ele não tá conseguindo craftar os itens e tal, então ele, a gente já falou e tal, ele já falou com a gente, e, hum, tá tranquilo, tá, gente, então, basicamente aí, ele não vai tá, ele tá pagando os itens aí no criativo por conta disso, tá, mano, eu só queria comida, juro, só que, ai, eu tô tomando dano até pra, pra bagulho, mas beleza, hum, nossa, mano, eu tô sério, eu preciso de muita comida, velho, juro, tá, eu vou matar, vou matar bicho, gente, Nossa, eu vou matar a vaca, vou encontrar, procurar a vaca, pra ver se eu encontro pelo menos comida, né, mas a gente morrer de fome, mano, aí, né, fica bem triste, né, tá, eu não vou comer essa maçã, porque, né, qualquer coisa, se a gente tiver com muita fome, dá pra gente dar barra aqui, que é tranquilo, a gente não morre e tal, hum, porque só vale morrer pra player, tá, gente, então, beleza, vamos lá, pior que não tem nenhuma vaca aqui, mano, tá, gente, nossa, Nossa senhora, não tem nada, mano, aqui, sério, melhor do meu dia, deve ter passado a limpa, mano, uma metida, nossa, mataram tudo, tá, deixa eu dar barra aqui, ó, aqui, beleza, hum, e vamos aqui, vamos ver o que, o que acontece aqui, mano, eu tô, 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 que tem isso, gente, porque tem fácil, o porco, o porco, o porco é bom, tá, eu tenho uma picareta, eu tenho uma picareta aqui, beleza, vou matar esses porcos todos, vou pegar a comida deles, mano, se embora, ai, ai, clip, eu tenho um vídeo louco, eu quero me matar ali, hein, deixa eu dropar isso aqui, beleza, tranquilo, e vamos pegar a carne aqui, boa, beleza, nossa, tem muito porco por aqui, né, gente, dá pra gente pegar tudo aqui, mano, sério, porque, mano, a gente tá sem nada, sem nada, ou, ou, tô me dando flechada aqui, é esqueleto, eu espero, eu espero que seja um esqueleto, vou vazar aqui, vou vazar aqui, né, que é muito melhor do que, né, a gente arriscar e tal, tranquilo, beleza, deixa eu só tirar a chuva, barra todo, eu dou um pau, beleza, tiramos a chuva aqui, tranquilo, e vamos lá, mano, vamos, vamos ficar com calma, vamos com calma aqui, daqui a pouco, gente, dá cinco minutos aí, e, mano, sério, eu tô tenso, gente, eu tô, eu tô muito tenso, mano, eu tô forte até, né, mano, eu não quero perder assim de cara, mano, meu Deus do céu, tá, beleza, vamos, vamos, vamos por aqui, vamos ficar na, 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 na espreita e tal, o bom, eu vou subir aqui, porque, né, vai que a gente precisar aí, sei lá, de fugir e tal, eu consigo, beleza, tranquilo, tá, vamos subir nessa árvore aqui, porque a gente tem uma visão mais, ó, tem, tem gente ali, hein, ó, o que box tá ali, tem alguém lá na frente, eu acho que o Orion tá lá na frente também, mano, daqui a pouco vai valer o PVP, nossa, quando começar esse PVP, ah, mano, já vou comer até uma maçã aqui, pra não ficar aquecido, tá ligado, e se embora, mano, vamos ficar com calma, ó, nossa, eu tenho gente encantada, é isso mesmo, a Bibi, é, mano, que tá encantada ali? É, a Bibi tá encantada, eita, meu Deus do céu, mano, quem tem sorte nesses bagulho, esse povo, né, mano, eu não tenho sorte do Lucky Box, tá, e nem na vida, olha isso, eu não consigo nem fazer o bagulho, eu sabia que eu ia errar, mas beleza, vamos lá, calma, vamos olhar aqui, beleza, mano, e eu acho que daqui a pouco vai valer o PVP, hein, daqui a pouco vai valer o PVP, hein, Ahn, pode pegar comida não, pode pegar comida não pode, meu Deus do céu, tá, ahn, beleza, também tô me ficando, né, ahn, PVP valendo, deixa eu perguntar se tá valendo, ahn, e vamos ver, né, mano, vamos ver se tá valendo o PVP aí, porque, mano, já deu pra mim, beleza, beleza, dá bom, mano, já começou, já começou, vamos atrás da galera, né, vamos atrás da galera aí, vamos ver se a gente encontra alguém pra gente destruir, mano, vamos destruir, Ahn, e é nóis, fechou? Tá, vamos, vamos, eu vi a BB por aqui, mano, tá, ahn, vamos ver se eu encontro alguém, se eu encontro alguém aqui, tranquilo, calma, mano, eu tô tenso, gente, sério, eu quero encontrar muito alguém pra mim já destruir, e tal, tá ligado, tá, beleza, eu vi que tem alguém pro lado do deserto, que foi um Orion também, e o Xbox passando, mano, mas tipo, todo mundo se escondeu já agora, todo mundo decidiu, mano, vamos esconder aqui, tá ligado, e se eu ir embora, tá, vamos ver, tem alguém aqui? É Nick de ovelha, mano, tá, Xbox, encontrei, encontrei, Pera, tá bom, vem aqui, box, vem aqui, box, ah, o cara vai fugir, mano, foge, foge não, foge não, o cara fugiu, gente, nossa, vem, 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 vem aqui, box, vem, ele come, eita, mano, eu dropei, eu dropei minha, minhas capirotos, mano, eu dropei minha, minha, tá atrás de mim, mano, eu dropei minhas capirotos, zippa, é, eu dropei e ele pegou, eu dropei minhas capirotos muito sem querer, eita, nossa, mano, nossa, mano, nossa, eu tenho muito azar, mano, eu fui muito burro, e, e, encontrei o mal, vem, 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 vamos, mano, melhor, menos pro mal, gente, pelo menos pro mal, eu mato, mano, o mal tá encantado, olha que isso, nossa, capiroto também, capiroto também, agora eu tenho que tancar, pera, beleza, vamos, 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 nossa, porção de força reginosa, que é isso, mano, que o cara tá, beleza, pera, nossa, o mal tá forte, e eu dropei minhas capirotos, ativação, pera, com, pera, com maçã, com maçã, ai, ai, pera, morri, ah, mano, eu tenho muito azar, meu Deus do céu, mas, gente, vou ficar com esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido, mano, nossa, eu tive muito azar de dropar as capiroto, já fui, é, mano, sério, muito azar mesmo eu tive, mas é isso, galera, espero que vocês tenham curtido esse hardcore, mano, não foi dessa vez que a gente conseguiu, muito obrigado a todos vocês assistindo o vídeo até aqui, valeu, falhou, e eu fui!